Bom, e a raça rubro-nega passou debaixo de chuva, mas com os componentes se divertindo muito, passou cravado nos 40, mas passou, não perdeu nem um décimo e agora a gente se prepara pra arranco. Mas antes disso, a gente vai ouvir aqui no estúdio o vice-prefeito Nilson Caldeira, uma pessoa que sempre apoiou esse convênio assinado entre a TV Alerj, a Alerj e a Superliga, um homem que adora o carnaval, né? Com certeza, né? Como um bom carioca, quem é que não gosta de carnaval? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. E os nossos agradecimentos aqui, principalmente ao presidente da Alerj, o André Siciliano, ao Luciano, diretor da Alerj, que desde o início compraram logo a briga, porque aqui é o verdadeiro carnaval de raiz. Daqui é que sai aquilo que a gente vê lá na Marquês de Sapucaí. Daqui, daqueles que não têm condições, às vezes financeiras, de assistir um carnaval de rua, de participar, de poder brincar, vem pra cá pra desfilar. São escolas de samba de todos os bairros da cidade do Rio de Janeiro, mostrando esse carnaval, apesar dessa chuva que a gente tá vindo aí, mas a alegria não deixa de existir. Isso aqui é Rio de Janeiro. Nilton, faz de conta que você é jurado. Qual nota que você dá pro desfile? A nota 10 pra todas as escolas. Pela alegria, né? Cada um que passa aqui é uma alegria, é um negócio contagiante, de ver a espontaneidade, né, do momento que eles esperam isso o ano inteiro, pra poder tá aqui na avenida, pra poder mostrar o que eles têm pra cidade do Rio de Janeiro, pra mostrar pra quem tá participando, pra quem sai de casa, pra prestigiar o amigo, o parente. Aqui, ó, é tudo de graça. É só chegar aqui, participar e brincar. Aqui é o verdadeiro carnaval popular. Pode vir, hoje ainda tem, até de madrugada, até amanhecer, e amanhã tem muito mais ainda. Você tá convidado, tá? E se não quiser vir, por acaso, é só ligar a televisão. TV alérgica, tá aí, agora e sempre aqui nesse carnaval, não é não, Luciano? Muito obrigado aí, muito bom isso que vocês estão apresentando aqui. Olha, a cidade tá de parabéns, vocês estão de parabéns pelo belíssimo carnaval que vocês estão apresentando, a estrutura fantástica. Aqui são 80 funcionários trabalhando hoje aqui, não deixa a desejar em nada. Espetacular, parabéns. Já vamos pensar na realização do carnaval pra 23. 23, 23 vai ser muito mais forte que esse, com certeza, pô. Mas esse tá bonito, tá? Não deixa a desejar em nada. Amanhã, se hoje você tá achando que tá tarde, amanhã não deixa de vir, não. Vem pra cá, a gente vai estar aqui. Agora, vou fazer o seguinte, acabou de passar raça rubro-negra, vou falar o seguinte. Torcedor do Botafogo, vai assistir a tua escola aqui, no final, fechando o desfile? Com certeza, não dá pra perder, né? Mas todo mundo, todo mundo tá de parabéns. Que ganha é melhor. Eu acho que todos aqui já são vitoriosos de estarem aqui hoje, no carnaval, curtindo aí. Que apesar dessa pandemia, né? Foram dois anos que deixaram o Carioca abandonado, largado, a gente sem saber o dia de amanhã. E agora a gente retornando aí, de uma forma diferente, num período fora de época, mas tá bonito. Tá bonito. Tá valendo, né, perfeito? Muito obrigada pela força e pela entrevista. Eu que agradeço a vocês aí o trabalho que vocês estão realizando. A cidade agradece. Tá bom.